E aí clã? Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. Hoje, Roda de Free EP36 1 Flow mais Kickback 6. Cara, a gente prometeu trazer todos da Roda de Free. Só que tem muita coisa pra fazer. A gente teve um problema semana passada, porque o nosso computador de edição queimou. Nossa, se não foi mal. Então, por isso que a gente colocou menos vídeo. Tá difícil aqui. A gente vai fazer na medida do possível, certo? Mas tem muito vídeo pra trazer, porque senão a gente fica muito pra trás. Então, Slow mais Kickback. Opa! Mas sempre deixe o apoio de vocês aí, não esquece. Porque isso facilita pra gente dar preferência pra determinados vídeos, né? Pra trazer mais e tal. Big Jack! Por mais que eu queira, não dá pra levar. Dá sem moda? Não, não dá. Não dá luz. Não dá assim, não. Aê, bitch. Não, não dá. Vamos lá. Esse cara odeia. Vamos lá. Eu vou mandar puxar. Não, eu monto. Mas é que... Essa bitch quer sentar. Essa bitch quer o barredor. Essa mina quer sentar. Ela quer sentar pro pretor. E eu só quero é rimar. Mais poder pro povo pretor. Ela sabe que eu pego ela, é de todo jeito. E os dias se passam de longe. Ela disse pra mim. Que não vai dar pra te ver nessa noite. Ela quer fumar o fininho. Rasguei ela toitinha com uma foice. Caralho. Eu tenho de monte o que cê quer. Liga de monte o que cê quer. Cala na mão, tipo, eu te ver. Ai. Você já sabe que cê é de febre. Cê quer beber? Então, bora beber. Pláctudum. 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 Joga o bumbum. Joga o bumbum. Joga o bumbum. Joga o bumbum. Os negos raros. Os negos raros. Os negos raros. Não é negro comum? Dou o que cê quer. Então, me pede mais um. Caralho. Joga mais um. Joga mais um. Joga mais um. Joga mais um. Ela pediu tudo. Eu só dei uma chance. Leve ela no Mac. Ela pediu nuggets. Meu Deus. Nem tinha lanche. Nem tinha lanche, mas eu quero um refri. Levei ela para outro lugar dali. Eu sou que nem o refri do Mac, porque eu sou refri. Às vezes ligo para ti, às vezes estou nem aí. Eu ganhei o BBB, eu me chamo Davi. Sou regionário, passando de nave. Na primeira fase perder, eu me chamo Liu Vi. Ela não vai perceber quando eu escolhi partilho. Oh, pássaros do céu, eu vivo um love song. Desse jeito, preto igual o King Kong. Faça um desejo, me chamar Xilong. Para de fuma esse prensado, minha banca é só bom. Eu já cansei dessas palhaçadas. Não vou mais te encontrar em casa. Eu não sei se eu sou whu ou sou calçada. Para de mim, procura pelada. Porque eu não consigo fazer nada. Me deixa o teu planeta salvinado. Essa mina é menina é abusada. Tive que arrumar outra namorada. Quando a pressão sobe um abaixo, Tom. Se quiser desse jeito, tá bom. Você é tão linda. É marrom, bombom. Meu coração gelado, igual que bom. Estou devendo 500 pontos na piqueira. Não nego pago quando der. mas se não der eu não vou pagar não a vida é do jeito que ela é só não deixa a minha mãe saber e nem deixar chegar na minha de fé eu sou crente o pastor não pode ver o bebê eu tenho que desvincular do p aí pastor você quer beber comigo aí pastor posso ser seu amigo me presta o dízimo eu sou um pastor vocês estão perdidos minha vizinha tá gata me pede um pique sem cara mas sabe o que que é muito louco o barrito foi o único que acertou o tom da música né então mas sabe o que que eu ia comentar tipo o as frases os melinos que eles jogam são ideias boas tá ligado eles são desafinados para caralho eles são mas tipo as ideias são boas tipo eles têm um pensamento musical legal tá ligado sem porque o canto rítmico que é o canto que eles usam para o rap que a gente chama de canto rítmico mesmo rítmico mesmo né então tem alguns caras que fazem isso até na música mais popular tipo o como o nome do que canta grave pra caralho caralho mano das borboleta é mano filha da puta cara dele tá desenhado assim esqueci o nome dele mano Zé Ramalho Zé Ramalho Zé Ramalho tem um canto mais rítmico tem uma banda alemã que eu curto para galera o Rammstein o Rammstein o Tio Liedmann tem um canto mais rítmico então tipo tem uma galera que que tem e no rap não é diferente a galera tem um canto muito rítmico então tipo esse canto mais melódico geralmente essa galera dá muito tipo muito distoante né geralmente as mina mandam muito bem mano as mina cantam bem quem tem um canto rítmico e um canto mais melódico bom também é o MC Livinho é verdade mas eles tem uma ideia boa tá ligado eles são desafinados mas a ideia é boa mano tá vendo e aí ele é minha vizinha na cama só com a roupa da vez minha vizinha danada e pra minha casa ela chama o pau aí minha vizinha safada sempre vendo meu que aí eu acordei mina queria ser seu vizinho todo dia te olha só um pouquinho fico precisando me sinto louquinho só você até uma estrada e eu sou o peregrino você tá boa e sua mãe tá também depois eu vou ver ela e tomar uma família boa da porra isso é o melhor sorriso dela é a curva da bunda é para essa casa das sete mulheres parece a casa do seu pai tá bom seu pai tá bom seu pai tá nos andares sete 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 te dediquei a melhor do peregrino te dedo que aquela que serve novinha eu toquei sua pele é isso uma noite para eu te desejar mais uma noite para eu te ver dançar mas precisa de uma hora que só começa a gravar desse jeito não vai dar para levar eu já sabia não devia rimar quanto eu quero eu pedi inteiro só de junto lá você vai lá comigo o bebê linde letrou fiz piscininha no seu umbigo mas ela me chama de teutico ai papirico você vai voltar que nem eu eu ela já fica com piscirico levei para ela joias do perigo a cara dele amassado que bacana foi engraçado em alguns momentos eu desejei pular desejei mas foi engraçado no geral rapaziada o bagulho é não sou eu que vou apresentar mas é isso a quem vai apresentar tá dormindo para caralho doente para a porra não se cuida curtindo aí farreando zoando bebendo cachaça fumando cigarro só que a porra e manel e para você ver na hora eu promesso com o trabalho que até 2 a gente to aqui nessa porra e aí eu te valorizo olha o burro foi passar doença para todo mundo eu bato palmas para o seu esforço da sua dedicação de estar aqui com a gente só família seguinte certo não tô rimando mas os moleque vão representar e vão botar o vídeo perfeito sobre as papelas mas mano esse aqui é um ponto interessante sabia como eles vêm tipo de uma parada que eles rimam na rua e tal eles gritam pra caralho todos eles sim e é muito excesso vocal etc você causa inflamação na garganta verdade então provavelmente eles não sei se todos uma grande parte deve pelo menos duas vezes no mês três tá com a garganta fodida mano e aí mistura também com esse lance de tá num rolê né tem um monte de gente e aquilo lá porque é uma musculatura então você exerce muita muito esforço nela ela ela descansa ela pede socorro os cara não rima uma vez por semana os caras estão sempre rimando estão sempre gritando estão sempre fazendo esforço tem uma galera em volta corta o meu saco mano que eles fazem aquecimento para entrar e e o desaquecimento vamos dizer assim para sair duvido muito mano aí fica no rolê nem cantor faz imagina no rolê que eu digo tipo as vezes o cara vai e vai embora mas ainda tem um monte de gente em volta aí as vezes o cara sabe lá bebe fume e tal que são coisas que prejudicam também a laringe essas coisas e se fode mano eu aposto com você mano aposto você que pelo menos uma uma vez no mês que seja tá fudido da garganta que nem eu que nem você tá bom e ainda se tiver refluxo que nem ele algum problema estomacal aí que tá pronto é que tá lascado aí tá fudido é mão pra cima tio 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 é mão pra cima que as meninas e os moleque gosta é esse que é o ataque que é minha resposta por isso que eu não vou sair na rua todo fedorente sem rapaz subaco fedendo uma bosta é isso você toma banho só de sábado ou outros dias eu tomo quando nós acerta um vídeo bonito de poesia não ou seja nunca não nunca nunca não não tá fazendo rima não tá merecendo uma né morrer de fome se for para morrer de fome meu parceiro nessa lista se só coloca seu nome ok meu nome na lista dos que querem viver de rima e estão tentando ou que e mesmo se eu não tiver fazendo rima caindo ou me levantando você acredita que a rima tem a força para mudar nossa vida que eu acredito porque a vida é maratona é corrida às vezes a gente pode estar na subida vai sempre mantendo nossa cabeça erguida porque o big mike é doente mano mano o cara é muito bom mano cara é bom para qualquer coisa mano da nossa vida que eu acredito porque a vida é maratona é corrida às vezes a gente pode estar na subida vai sempre mantendo a nossa cabeça erguida porque para um final das contas ficar playboy largar a ventes e padidas é mentira você acha que o padrinho vai ficar bolado com essa afirmação bom adidas patrocina o palmeiras então acho que não é porque eu nasci uma bike soma bonete depois viram transforme aí refere ficar um ano sem maconha eu tô levar uma sarrada misteriosa parceiro que patrocinar a porra do palmeiras é a puma agora 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 eu tô falando que não é adidas desculpa tive que ignorar a pergunta o bagulho é muito bom que você tá separado não é pega e junta você já correu o risco de ser separada todas as suas juntas meu filho eu só senti um cano gelado encostando na minha nunca mas eu nunca olhei para trás só seguir em frente sem tomar um tiro sem cair na a chapuca você preferir um pítimo de bolo de bolo E o bolo nós seguimos seguindo, tá? Pinto com gosto de pinto e o bolo nós seguimos seguindo, tá? E é isso mesmo, meu amigo. O bolo, o bolo eu não gosto muito. Eu não gosto, tu gostinho do bolo. Mano, essa foi muito boa, mano. Magrão, se você fosse um professor, qual seria a sua principal aula? Ah, eu acho que seria a sociologia, aquela que vocês todos faltam. Mas, eu sei que seria um professor em alta. Porque sempre ia chegar a casa está baixa, trocando ideias sozinho meio peralta. Ai! E aí, Bigão, se você fosse professor, você queria ser professor do quê? Mano, eu não quero ser um professor, eu quero ser um aluno da vida para aprender. Ok, ser professor é muito fácil, só chegar e não sei o quê, e não sei o quê, é mentira. Todo respeito aos professores, mas saiba que o Neymar ganha mais do que você. Caralho! Desentrou isso, cara! Eu acho que é por causa da... quem que falou isso? A Pipoquinha. A Pipoquinha, acho que deu uma ideia. Caralho! Crítica social! Crítica social, sei lá! Que parada de quem está vazando? Ah, o que ele está vazando? Por quê? Farsa, você não concorda que o rap é protesto? Mas ele também pode ser humor? Eu concordo. Da mesma forma que o preço está perto do valor. Só que os dois não é a mesma coisa. A gente tem que ter humor para dar risada, dar desgraça. Porque se tem graça, tirar a dis, você vai ver que vai ficar a graça. Não! Vou te perguntar depois! Que enrolada do cara é. Um, pergunta. Caralho. Mano, o squat. Nossa. Olha esse magrão. Mano, posso falar a verdade? O meu bolso tá vazio, minha vida não mudou nada. E eu continuo ainda por cima mandando rima gaguejada. Ou seja, eu prefiro ser um cara que não é porra nenhuma só com a carteira forrada. Beagle! 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 Mano, a gente te ama. O vídeo perfeito está sobre a sua tela. O Gold. Vamos falar o que me quebrou que eu não consegui rimar depois? O Barreto falou. Eu prefiro o pinto que gosto de pinto e o bolo segue seguindo. Mano, isso aí foi foda. É, mano. O Barreto me quebrou também, mano. Meu Deus. Engraçado demais. Bom, então é isso. Vocês gostaram do vídeo? Curta, compartilha, inscreva no canal. Não siga no Instagram, ok? Beijo, um abraço. Falou! Falou! Tchau! Tchau!